Fiz a barba pra vir gravar esse vídeo aqui pra vocês, só aqui, né? Fiz a barba, aqui, fiz a barba. É só aqui em cima, sabe o que eu faço? Só que aí fica coçando, fiz no seco mesmo. Vou ficar o vídeo inteiro coçando aqui, que a gente não faz pra ser linda, né? Gente, é o seguinte, eu tô... peraí, deixa eu ajeitar a minha tela aqui. Tô sem tempo pra caralho pra gravar vídeo, gente. Me desculpem, não tô conseguindo. Eu lembro que o canal, assim, nas épocas áureas, eu me esforçava pra manter um vídeo por semana e eu já não tô conseguindo manter um vídeo a cada duas semanas. Vídeo, vídeo valendo mesmo, né? Não essas bobaginhas que eu posto só tocando ou o vídeo lá do Vai Tomar No Cu Seu Armando. E, assim, eu vou tentar me justificar aqui pra vocês, gente, que é o seguinte. Eu tenho um trabalho fora daqui do meu estúdio, né? Apesar de eu ser um esquerdista vagabundo, eu trabalho. E aí, nas sextas-feiras, eu tiro o dia inteiro pra produzir as aulas lá do curso no canaljoambemol.com. As aulas lá, hoje em dia, elas me tomam um tempo maior do que os vídeos que eu faço aqui pro YouTube porque eu tô tentando fazer um negócio muito padronizadinho, tudo muito bem exemplificado. Então, dependendo do assunto, às vezes eu preciso dar dois, três, quatro exemplos da matéria que eu tô abordando. Eu saio comendo todos os meus songbooks aqui, procurando uma, duas ou três canções que tenham um exemplo daquela situação ali que eu tô lecionando. Então, como é que eu faço? Eu escrevo um roteiro pra aula, separo todos os exemplos que eu vou demonstrar. Como eu disse pra vocês, esses exemplos requerem uma pesquisa. E eu gravo a aula. Depois de gravada, eu edito a aula, que às vezes é um processo demorado também. Eu postei ontem a primeira aula sobre os modos gregos lá no curso. E foi uma aula de 27 minutos. Que entre escrever o roteiro, pesquisar tudo que eu tinha pra pesquisar, escolher a melhor maneira de falar, gravar e editar. Esse foi um vídeo com muita coisa escrita na tela, muitas edições, muitas animações pra facilitar na compreensão. Enfim, eu gastei 12 horas pra deixar essa aula pronta. Então, enfim, tô só explicando mais ou menos como é que tá a minha rotina. Eu queria só que vocês entendessem que lá no curso Harmonia com Consciência, tem pessoas pagando pra receber conteúdo. Então, não é questão de eu ser mercenário e dar preferência pro curso, porque o curso me dá dinheiro e o YouTube não dá. É porque eu sou realmente obrigado a produzir conteúdo pra essas pessoas, porque elas me pagam pra isso. Então, gente, paciência. Acaba que o YouTube fica meio que nas minhas horas vagas. Então, pensando nisso, eu resolvi sugerir aqui, ver o que vocês acham da gente começar a fazer alguns vídeos espontâneos, com menos cortes, vídeos que eu não preciso escrever roteiro, coisinhas mais rápidas mesmo, comentários rápidos, tipo vlog mesmo. E aí, de vez em quando, eu trago uma aula mais pedreira pra vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. E quem aí quiser aula de teoria mesmo, toda semana, rigorosamente, um cronograma ultra, mega, rigoroso e organizado, já sabe. www.canaljaumbemol.com O curso é bem baratinho. Tem plano mensal, plano semestral, plano anual e um plano vitalício, que você paga uma vez só e tem acesso pra sempre. Em todos os planos, o conteúdo é o mesmo. Proporcionalmente, o semestral, anual ou vitalício saem mais baratos do que o plano mensal. E é isso daí. Hoje, eu selecionei algumas perguntas que já me deixaram aqui no canal e eu vou responder elas aqui pra vocês rapidão. Inclusive, comentem aí também se vocês querem mais vídeos de respostas às perguntas que vocês me fazem aqui. Então, ó, vou ficar olhando pro lado aqui, porque o meu monitor tá ali, eu vou lendo as perguntas e respondo. Douglas Pina perguntou. Se você é guitarrista e igual a mim, entre parênteses, é preguiçoso, quiser utilizar durante o improviso a escala alterada sobre dominantes alterados ou não basta utilizar a escala menor melódica meio tom acima do dominante? Exemplo, dó alterado igual a dó austenido menor melódico. Cara, não, não basta não. Primeiro que, assim, cara, se o cara é preguiçoso, improvisar pensando por acordes é a última coisa que precisa fazer na vida. Tem muito músico bom que é preguiçoso, mas eu acho que é um outro tipo de bom. Esse jeito de tocar que considera acordes alterados e, por consequência, a escala alterada, considera ir mudando de escala a cada acorde que aparece, é um estudo minucioso, cara. A última coisa do mundo que você pode ser pra lidar com esse tipo de coisa é preguiçoso. Aí, com relação a pensar simplesmente na menor melódica meio tom acima. Improvisar não é meramente passar por uma escala, não, sabe? Improvisar é construir melodias, é brincar ritmicamente com as notas musicais, é construir uma história. Nesse âmbito aí da microimprovisação, a gente usa a tônica de cada acorde como uma espécie de centro gravitacional, sabe? É um norte que a gente tem. Então, quando você está pensando em dó alterado, aí você vai pegar, por exemplo, a nota ré sustenido, você pensa nesse ré sustenido como nona aumentada. E a nona aumentada tem um som super forte, né? Um som super característico. Então, é aquela nota que você procura ela e vai nela com vontade. Porém, essa mesma nota, ré sustenido, se a gente tomar como base o dó sustenido menor melódico, ela é apenas a nona. Talvez seja a nota mais morna da escala. Além do que, você precisa ter um raciocínio muito poderoso para, a cada acorde que for aparecendo, você pensar na escala geradora dele para saber qual é o modo correspondente e depois você sair tocando. Então, talvez seja mais fácil você pensar em dó sustenido menor melódico se você quiser apenas fazer assim, ó. Digitou aí dó sustenido menor melódico em cima de um dó com sétima. Ok, deu dó alterado. Mas se você quiser construir mesmo uma ideia, um raciocínio, uma brincadeira melódica, aí você pensa em dó mesmo, sacou? Aí é importante você ter a escala de dó alterado bem fresquinha para você poder brincar com ela. Pensar em dó sustenido menor melódico, você muda o seu centro de referência, sacou? O Washington Soares, na aula sobre modos gregos, escreveu assim, ó. Não entendi nada, por que que eu fui inventar de estudar música, pra quê? Vou voltar para a escalinha maior, daqui uns 10 anos eu volto aqui. Ó, eu acho que você acabou respondendo, né, o que você mesmo perguntou. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso daí. Essa coisa de pular etapa, na melhor das hipóteses, faz o cara se tocar, que não está na hora dele estudar aquilo, ele fala assim, deixa eu voltar umas casinhas, estudar umas matérias mais essenciais. Na pior das hipóteses, o cara vai achar que consegue entender e o que ele lê ali vai ficar sendo aquilo mesmo e vai sair compartilhando coisa errada na internet ou o cara vai bater o olho, achar difícil pra caralho e desistir. Mas isso eu acho que não acontece, não. Sei lá. Pra vocês terem uma ideia, o meu curso lá no www.canaljoambaimau.com está aí na casa das 80 aulas e ontem eu gravei a primeira aula sobre modos gregos. Então, Washington, basicamente, faça isso. Volta a estudar a escalinha maior, porque ela vai te acompanhar pra sempre em tudo que você for estudar em música. O Renan Benítez, na aula sobre a harmonia quartal, escreveu assim pra mim Por que o empilhamento é dado apenas em três notas? Eu estou tirando a harmonia de A Love Supreme do John Coltrane nessa música, tá? E o McCoy Ziner, que é o pianista, faz quatro notas empilhadas algumas vezes sobre um Fá menor com sétima, ele coloca só o Dó, Fá e Si bemol. Perfeito, Renan. Primeiro, vamos considerar que você pegou o cara mais poderoso desse pensamento quartal, que é o McCoy Ziner. Talvez seja o pianista que foi mais longe com esse raciocínio. Segundo, que isso é exceção, tá? Assim, acima de 90% das vezes, você vai utilizar uma abertura quartal apenas triádica. Não gosto de chamar de tria de quartal, não, mas eu sei que o pessoal fala é assim. E terceiro, que à medida que você vai se acostumando ali com as formações dos acordes e com o modo que cada acorde sugere, meio que sozinho mesmo, você vai reparando essas aberturas quartais maiores. Eu falo por mim mesmo, eu já tocava um monte de coisa quartal antes de estudar a harmonia quartal. E conhecendo os modos, conhecendo as possibilidades de tensão que cada acorde nos dá, você vai experimentando as sonoridades, as aberturas e tal. E vez ou outra, parece aí alguma abertura quartal grandona. E muito possivelmente, até quem não estuda, quem não estudou a harmonia quartal, faz essas aberturas. Simplesmente pela sonoridade e tal. Mas você não tá errado, não. Dá pra empilhar mais do que 3 quartas, sim. E o que eu acho mais importante é você manter a consciência do modo que você tá trabalhando em cada acorde. Do mesmo jeito que a harmonia não quartal. O Jorge Lucas, na aula sobre acorde empréstimo modal, escreveu assim, ó. Alguém me legende o que é AEM. Peguei a ideia central que o vídeo quis passar sobre acorde de empréstimo modal. Show de bola. Ô Jorge, pesquisa o nome do vídeo aí, hein. Acorde de empréstimo modal. AEM. Acordes de empréstimo modal. A. E. M. Acordes de empréstimo. Modal. Luiz Henrique Silva, na aula sobre como usar dominantes alterados, escreveu pra mim assim, ó. Entendo que para o estudante que ainda está no início dos estudos, por exemplo, nos modos da escala menor melódica, é importante a aplicação inicial da escala sobre um acorde fixo, para observar as tensões geradas pelas notas da escala sobre o acorde. Claro que com a evolução do aluno, é importante que as escalas ou modos sejam utilizados sobre progressões harmônicas e contextos melódicos, até porque quando for improvisar, haverá uma progressão harmônica. O próprio exemplo do vídeo, que é sol com sétima maior, si com sétima, mi menor e ré com sétima, geraria uma dificuldade grande para um aluno iniciante. Lembrando que a prática sobre um acorde fixo não é simplesmente ficar subindo e descendo pela escala, e sim observar as tensões que cada nota da escala gera sobre aquele acorde. De qualquer forma, a aula é bem interessante, só discordo nesse ponto. Abraço. Ele comentou isso porque eu disse no vídeo que para você entender a aplicação dos modos, no caso do modo alterado, então em especial, você precisa estudar ele inserido em uma progressão harmônica, em que vai aparecer um dominante, sobre esse dominante você joga a escala alterada, e depois vem uma resolução, e nessa resolução você tem que usar outra escala. Enfim, essa alternância entre escalas diferentes, numa mesma progressão, eu defendo que seja a chavinha que vira na cabeça da gente, e a gente passa dali em diante a entender como é que funciona o raciocínio da improvisação em jazz, enfim, em música de alta performance. Aí ele me respondeu, dizendo que acha que no começo, para quando a pessoa é iniciante, é importante ficar estudando uma escala sobre um acorde estático, para ela ir sentindo as notas ali, as tensões, enfim. Olha, Luiz, eu acho que o que você disse não elimina o que eu disse. Você treinar, por exemplo, a escala alterada sobre um dominante alterado estático, faz você primeiro treinar a digitação da escala, faz você ter tempo, ter um ambiente ali para raciocinar padrões, para você trabalhar dentro dessa escala, faz você reparar de fato, como você disse, as tensões que cada nota vai gerar sobre a escala, mas o meu ponto é que a sonoridade que a escala vai dar não fica explícita se você não tiver uma contraprova, e essa contraprova é justamente o acorde anterior e o acorde seguinte. Inclusive, se você pensar em um 5 para o 2, por exemplo, uma música em dó, você faz lá com sétima, ré menor. Aí nesse lá com sétima, você joga a escala alterada. Você vai sentir essa escala alterada de uma maneira X. Daí você faz o 5 para o 3, no caso, si com sétima, para cair no me menor. Nesse si com sétima, você joga a escala alterada. Você vai sentir essa escala alterada um bocadinho diferente do que sentiu quando jogou no 5 para o 2. Aí você faz o 5 para o 4, dó com sétima, para cair no fá com sétima maior. Nesse dó com sétima, se você resolver jogar a escala alterada, você vai sentir ela muito diferente. Como é um dominante que vai ser resolvido em um acorde maior, alterada aqui vai soar bem mais forte, bem mais torta, bem mais intensa. E assim por diante. Se você fizer o 5 para o 5, joga a escala alterada ali, ela vai soar de outra maneira para você. O 5 para o 6 vai soar de uma outra maneira. Mas o ponto é que em todos esses casos, você precisa de uma contraprova. Você sentir mesmo o sabor da escala alterada, ela precisa estar inserida entre acordes que têm sabores diferentes. Mas isso não elimina que em um determinado ponto do seu estudo, você precisa ficar ali macetando a escala. E aí você usa um acorde estático ali por debaixo dessas melodias. O que eu defendo aqui é só que esse ponto do estudo ainda não te dá a sensação que a escala alterada vai gerar. E na verdade de qualquer outro modo. Porque essas sensações são intrínsecas à progressão. São intrínsecas à relação do fluxo harmônico com o centro tonal, etc, etc. Mas da hora seu comentário. Achei legal ler isso aqui. O Renan Benítez, acho que é a segunda pergunta dele aqui nesse vídeo. Ele perguntou para mim por que o ré bemol com sétima maior não poderia vir do campo de dó lócrio. Isso é na aula sobre acorde de empréstimo modal, sabe? Bom, deixa eu explicar o contexto aqui. Uma música em dó maior aparece um ré bemol com sétima maior. No vídeo eu disse que esse é um acorde empréstimo modal no modo frígio. Aí ele está me perguntando por que esse acorde não pode vir do modo lócrio. Porque não é o seguinte, pode vir sim do modo lócrio. Só que se você pensar em dó lócrio, você tem a nota sol bemol, que é a quarta justa de ré bemol. Como é um ré bemol com sétima maior, a última nota do universo que você deve colocar sobre esse acorde é a nota sol bemol. Se você pensar no campo harmônico de dó frígio, ele vai nos gerar um ré bemol com sétima maior com a possibilidade de colocar décima primeira aumentada, que no caso seria a nota sol. A nota sol vai se dar muito bem com a sétima maior e o acorde vai soar bonitoso, tá bom? O Gustavo Mustafé perguntou assim, quando você utiliza a menor melódica no improviso, você usa ela de forma ascendente e descendente, né? Para manter a sonoridade. Ou usa a melódica ascendente e a menor natural descendente. Valeuzão pelo vídeo, sempre esclarecendo as sonoridades, abraço. Ele tá perguntando isso porque a gente tem dois tipos de escala menor melódica, né? Isso a gente aprende lá no comecinho, normalmente quem fez aula em conservatório sabe isso. Que a menor melódica, como é que é mesmo? Clássica e a real. A menor melódica real, se eu não tô enganado, ascendente vai ter sexta maior e descendente vai ter sexta menor. Mas, meu irmão, deixa eu te dar uma dica. Esquece isso aí. Você não se usa pra nada. Menor melódica é subindo, é descendo, é pra um lado, é pro outro. Esses dois vetores, né, subindo e descendo, são completamente sem substância. Principalmente quando a gente fala de jazz, que o legal da brincadeira é a articulação. São saltos intervalares. Pensou a menor melódica, meu irmão? Escala menor, com sexta maior e sétima maior. Ponto final, próxima. Marcelo perguntou pra mim. E aí, Jão, beleza? Qual que é a sua opinião hoje sobre o governo? Uma bosta. Tem que ser muito doido pra tá satisfeito com a merda dessas, cara. Gente, é isso daí. Tô no meu horário de almoço aqui. Tá dando a hora de voltar pro trabalho. Se vocês quiserem deixar perguntas aí pra mim também, pode deixar. Bração, beijo nas tetas. Isso aí, falou, até mais.